Vocês queriam me ajudar, deviam ter tentado isso mal Pois agora eu quero desejar, um mundo que não tem nem autor Pra ele sou a vila da história, eu não se encontro no meu lugar E agora meus filhos te tiraram o meu nome, então meu mundo, eu me parei criar Espera